o salve salve galera tudo beleza tudo tranquilo e tudo certo com vocês negada bom eu sou Júlio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube onde sempre nós estamos postando aí as informações do mundo rodoviário para vocês galera infelizmente eu não sei porque deu um problema aqui no meu Facebook eu não tô conseguindo acessar no computador eu não sei se hackearam mas no celular eu tô conseguindo acessar tô achando estranho é isso né então tô tentando criar uma nova conta aí também tá impossível graças a operadora Claro que eu não sei o que que acontece aqui onde eu moro que a que vive mais fora de área do que tudo né então tô tentando resolver esse problema aí por isso que eu atrasei trazer atrasei melhor dizendo né traz os vídeos para vocês bom é teve um acidente envolvendo uns da Unesul né ali em Erechim é infelizmente uma senhora acabou falecendo teve um acidente também na BR-101 na Paraíba eu não tenho muitas informações eu quero agradecer a minha fonte mas parece que os dois motoristas vieram a uma colisão aparentemente não tenho certeza parece ser um ônibus da Buzzer tá eu tô tentando confirmar certinho bom então são essas duas informações tem um um monte de vídeo aí já estão sendo compartilhados né nas redes sociais e a gente vai dar uma olhada aqui né ainda bem que eu tenho uma segunda conta aqui do Face não a conta que eu criei por causa disso mesmo né bom tô tentando resolver ver se eu recupero a minha conta se eu não recuperar a história criando outra estaria usando essa outra conta que eu tenho tá bom vou minimizar a minha tela aqui a gente vai ver a outra notícia né as notícias tem um vídeo muito forte desse acidente da Paraíba porém galera eu não vou mostrar tudo que infelizmente mostra nas bombeiras tirando aí os dois os dois motoristas dentro do veículo né bom eu tô no site em jornal NH que traz informação ônibus Tom me mata ao menos uma pessoa na BR-480 no norte do Rio Grande do Sul ao menos uma pessoa morreu após um ônibus tombar na BR-480 entre Barão do Cotegipe e Erechim no norte do estado na madrugada desta terça-feira dia primeiro de acordo com a polícia do viário federal a feridos mais o número de vítimas do estado de saúde não foram informados até as sete horas olha só né ele tombou numa curva né o acidente aconteceu no quilômetro 65 da rodovia a PRF informa que o veículo céu da pista antes de tombar a PRF ainda não repassou outros detalhes da ocorrência que seguia em atendimento às sete horas galera é como eu não tô conseguindo acessar né o o Face mas pelo menos eu consigo entrar aqui para mostrar para vocês um pouco aqui o que que aconteceu aí né bom eu tô numa página chamada AU online deixa eu só minimizar um pouquinho aqui a minha tela porque senão vocês não vão conseguir ver direito é olha só né o ônibus tombado aqui o pessoal tá fazendo aí o jornalismo né vamos dar uma olhada no vídeo alô amigos do ao bom dia falamos ao vivo da é da RS 480 aqui seria no caso BR 480 que é o trecho federal da rodovia que liga Erechim a Barão de Cotejipe onde durante esta madrugada ocorreu um acidente de de trânsito com vítima fatal e cerca de 20 feridos segundo informações de agentes da polícia rodoviária federal que estão trabalhando no local desde o momento em que esse acidente ocorreu por volta de duas e quarenta desta madrugada é um horário meio propício a um possível estou supondo tá antes de me acusar aí nos comentários cochilo pelo horário impossível né não sei se foi isso mas esse é o trabalho da perícia que vai averiguar o que pode ter ocorrido nessa ocorrência ainda de terça-feira o acidente aconteceu bem próximo a Barão de Cotejipe cerca de 20 passageiros deste ônibus da linha Foz do Iguaçu a Caxias do Sul sofreram ferimentos os policiais rodoviários federais ainda não sabem da gravidade dos ferimentos dessas vítimas esse trabalho de levantamento ainda está sendo feito neste momento policiais estão aqui sul ou não mas essa é a vítima fatal desse acidente se mora dura do rio grande do sul ou de 80 anos gaúcha não se sabe ainda se mora dura do rio grande do sul ou não bom galera a senhora que está citando eu tenho uma foto dela aqui apesar de eu não saber o nome dessa senhora eu vou mostrar para vocês aqui quem que é né segundo as minhas fontes mandaram uma foto dela aqui para mim seria esta senhora tá que a reportagem aí tá comentando né eu sinto muito assim os familiares né meus pêsames mas é complicado né aí tem outras fotos aqui que eu recebi né como é que ficou o ônibus a situação aí né mas essa é a vítima fatal desse acidente de trânsito que aconteceu durante esta madrugada talvez pouco antes de três horas da manhã aqui na rs na br 480 no trecho que liga erechim a barão de cotejip o acidente aconteceu nesta curva o socorro das vítimas já foi concluído agora o dia está clareando no local deste acidente que repito envolveu um ônibus da linha Foz do Iguaçu a Caxias não se sabe da gravidade bom só para vocês terem conhecimento né o que aconteceu aí né também galera ocorreu um acidente lá na Paraíba eu recebi um vídeo muito forte eu não vou mostrar tá é alguma parte só que eu vou mostrar mas quem quiser depois você pode entrar no no instagram da do rapaz que postou tá bom porque o youtuber que tem algumas diretrizes né infelizmente mostra a retirada dos dois motoristas né que acabou aí falecendo vamos lá eu vou ler essa matéria do G1 que complementa essa informação tá tá aqui ó acidente entre ônibus e caminhão deixa feridos e duas pessoas mortas na Paraíba ó uma colisão entre ônibus e uma carreta na BR-101 em João Pessoa deixou duas pessoas mortas na noite desta segunda-feira dia 31 a carreta estava carregada com carga de sucata trafegando a faixa da direita no sentido João Pessoa Recife as duas pessoas que morreram são os motoristas da empresa de ônibus que fazem o itinerário Natal Maceió provavelmente né sabemos que a Búzio tá rodando lá pro Nordeste né provavelmente aí segundo a minha fonte parece que esse ônibus prestava serviço pra Búzio eu não sei qual empresa né mas segundo informações me chegou seria um seria da Búzio assim pra serviços aí pro aplicativo da Búzio tá bom após a colisão a carreta seguiu e foi localizada pela PRF juntamente com o motorista de acordo com o condutor da carreta ele não percebeu que houve uma colisão acreditou que fosse um pneu estourado ele foi encaminhado para a delegacia para precisar os conhecimentos necessários de investigação do acidente de acordo com a Polícia Dovera Federal além dos dois óbitos houve várias vítimas aproximadamente 14 passageiros que foram socorridos por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros para o Hospital de Trauma de João Pessoa e um hospital particular da capital a PRF ainda descartou que a possível caso do acidente que ainda será concluída pelas justificações foi o motorista do ônibus ter dormido no ônibus então mas não se sabe o que foi que aconteceu então galera o vídeo em específico é esse aqui do Rio Dinho ele tem um perfil no Instagram e ele diz o seguinte aqui olha só que é as mesmas informações que foram passadas aí pelo G1 né eu vou avançar um pouco aqui galera porque tem uma parte que eu não estou afim de mostrar eu estou vendo aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros a parte que eles estão retirando o corpo aqui eu não vou mostrar essa parte que é bem sinistro né e aqui o trabalho dos bombeiros é bom tentando aí descartilizar o motorista que está que está no ônibus vocês estão vendo que é uma cor rosa pelo que a minha fonte me informou é da é da da Buzzer tá então a gente vai esperar mais informações aí para ter certeza se realmente é ou não da Buzzer bom galera por enquanto são só essas duas informações que eu queria trazer para vocês lamento nos dois casos aí que os dois motoristas vieram a óbito e a essa senhora que o ônibus tombou ali próximo a Erechim da Unesu um fato muito lamentável bom galera se eu tiver mais informações depois nós estaremos trazendo aí para vocês beleza então quem quiser ver essa imagem melhor lá entra lá no Instagram do Rio Dinho vocês não tem mais quem é forte para ver eu não mostrei pelas diretrizes do Youtube aqui então e também em respeito aos familiares né porque é complicado bom gente forte abraço Deus abençoe vocês vou indo nessa aí e eu fui e aí e aí